Bem, foi a formação que nós jogamos há poucos meses atrás, aqui dentro mesmo com o Palmeiras e tivemos um outro tipo de jogo. Eu acho que eu fiz a opção por aquilo que eu vi essa equipe produzindo há poucos meses atrás. Então, não tínhamos um outro caminho. Quando a falta do Pablo Maia acontece, nós temos algumas dificuldades em relação à característica desse jogador que difere dos demais que nós temos na função. Que não são maus jogadores, espero que entendam isso, mas são jogadores que distoam um pouco das características que nós temos com o Pablo e que fazem com que o nosso meio campo tenha uma regularidade e um equilíbrio muito grande. A estratégia depois do resultado é natural, que não tenha sido positivo. Assim como foi muito positivo naquela noite em que decidimos uma vaga da Copa do Brasil. Então, eu acho que nós temos que olhar um outro lado. O Palmeiras fez uma brilhante partida, desde o primeiro minuto. Mereceu. Realmente, os nossos comportamentos hoje não foram respeitados, mas muito em razão da postura que a equipe do Palmeiras teve. E quando isso acontece, fica muito difícil. Outro dia, nós fizemos um jogo quase perfeito contra o Grêmio, dentro do Morumbi. E hoje é o contrário. Então, é o dinamismo do futebol que, infelizmente, provoca situações como essa. E depois da expulsão ficou ainda mais difícil. Já não seria fácil suportarmos com o Onze em campo. Depois da expulsão, acabou ficando muito mais complicado. Dorival, tudo bem? Boa noite. Especificamente no Brasileiro, o time tem oscilado muito, né? Por exemplo, jogou muito mal contra o Goiás, reconhecido por você na entrevista. Aí fez uma partida que tudo deu certo, jogou muito mal, amassou o Grêmio no Morumbi. Onde até ganhou os mesmos 5x0 que tomou aqui. E hoje volta a ser dominado pelo adversário e não criar quase nada. Você consegue explicar essa oscilação dentro especificamente do Brasileiro? E uma segunda, se você me permite. O Pablo Maia, pelo elenco que você tem, é o jogador mais difícil de ser substituído neste momento? Como característica, sim. E pela desenvoltura que ele vem tendo desde o momento que eu aqui cheguei, ainda mais. Agora, é muito difícil você explicar uma situação. Você vê que em todos os jogos dentro do Morumbi, a nossa postura é completamente diferente. E às vezes foge até ao nosso entendimento aquilo que esteja acontecendo quando saímos do Morumbi. Fizemos jogos muito bons, principalmente na Copa do Brasil e alguns jogos fora pela própria Sul-Americana, mas não o suficiente para que tenhamos uma regularidade. Uma equipe, para jogar um Campeonato Brasileiro, ela precisa ser regular. Senão, do contrário, nós passaremos sempre aperto. E não é isso que nós queremos. Nós queremos encontrar uma equipe que nos dê uma resposta muito positiva, tanto dentro quanto fora de casa. Dorival, é claro que um placar como esse mexe bastante com a rivalidade entre os clubes. Ficará marcado para sempre, né? Se existe uma diferença entre os times, ela não justifica o placar de 5x0. Hoje, o maior problema foi tático ou comportamental? E diante do que aconteceu hoje, você como comandante da comissão técnica, o desempenho do São Paulo, tudo aquilo que aconteceu, terá consequências? Eu acho que foi comportamental de todos nós. E isso eu incluo todos que fazem parte do nosso grupo de trabalho. Eu acho que é uma responsabilidade que ela tem que ser dividida. Consequências sempre se tem. Agora, nós temos que ter equilíbrio também. Não é momento para jogarmos tudo no lixo. Ao contrário, vamos saber dividir o que vem acontecendo daquilo que possa melhorar. Três dias atrás, nós fizemos uma apresentação excelente no Morumbi. E aí? Aquilo lá foi para ficar de exemplo? Foi para ser super comemorado? Não, no dia seguinte nós estávamos trabalhando. Amanhã nós voltamos ao trabalho. É vergonhoso? É. Não é digno de uma equipe como a nossa? Não. E a responsabilidade é muito maior do treinador. Eu assumo isso, não desejo assumir. Agora nós temos que ter consciência que poderíamos ter feito muito melhor. Mas não deixo de enaltecer aqui a postura da equipe do Palmeiras, que foi desde o primeiro ao último minuto, foi de uma equipe que entrou para decidir e nós entramos para jogar. Dorival, boa noite. Aproveitando esse gancho, você falando bastante, falou pelo menos em duas respostas sobre essa partida contra o Grêmio, você acredita então que essa partida contra o Grêmio é mais voltada a uma regra do que é o São Paulo nesses últimos tempos e não uma exceção? Ou que está mais próximo de um desempenho do que foi hoje? Ou as duas são exceção? Como é que você avalia esse desempenho do São Paulo exatamente nas oscilações? Se me permite também uma segunda, você no intervalo coloca tanto o Mendes quanto o Natan no aquecimento. Já com o amarelo, o Rafinha, você não pensou em trocar pelo Natan mesmo tendo aquecido? Por qual motivo? Você teve alguma conversa com o Rafinha no intervalo? Não, pensei numa substituição porque eu sei o que é um cartão amarelo, com alguns jogadores, sei da reação de alguns jogadores e sei que de repente nós poderíamos perdê-los em algum momento, na sequência, em razão de tudo que vinha acontecendo na partida. Quando as coisas não acontecem, não dão certo, você às vezes perde o seu equilíbrio. Eu falo o equilíbrio para jogar, não estou falando o equilíbrio, as reações, eu falo o equilíbrio de jogo. E nós não viemos conseguindo construir nada, trocar passes, o que nós fizemos o campeonato todo praticamente. De uma maneira muito consistente e o que nos dá muita segurança para jogarmos. Então a regra é o que vocês viram contra o Grêmio. A maioria dos jogos nós sempre jogamos envolvendo os adversários, com posse de bola, criando muitas situações. Raros foram os momentos que nós não tivemos isso. Inclusive num jogo citado aqui, que foi o jogo do Goiás. Mas o que aconteceu aqui hoje é difícil.